Eu sempre te amei Eu sempre te amei Deixa eu lhe dizer que eu te amo Deixa eu lhe mostrar que eu te quero Vem me querer Deixa eu lhe mostrar um sentimento Quero conhecer você por dentro É só se envolver Eu te amo, tá difícil te esquecer Eu sempre te amei Do meu jeito Não falei pra ninguém Guardei um sentimento no peito Desiste um sujeito quando ama alguém Parei, pensei, não vou desistir de você Amei, chorei, só por você Deixa eu lhe dizer que eu te amo Deixa eu lhe mostrar que eu te quero Tu vem me querer Deixa eu lhe mostrar um sentimento Quero conhecer você por dentro É só se envolver Deixa eu lhe dizer que eu te amo Deixa eu lhe mostrar que eu te quero Vem me querer Deixa eu lhe mostrar um sentimento Quero conhecer você por dentro Quero conhecer você por dentro É só se envolver Eu te amo, tá difícil te esquecer Eu te amo, tá difícil te esquecer Seguradinho Eu te amo, tá difícil te esquecer Eu te amo, tá difícil te esquecer